Quero mandar um abraço a todos os leitores do site de educação.com. Desejo que consigam-se o feliz, que comida como nós pedimos estes últimos dois meses e que pedissem uma vez algum mensagem para experimentar algumas igrejas. Agradeço todo o apoio que os leitores do site têm, o apoio que a gente nos tem dado e espero que continue a apreciar o programa e a acompanhar.